Eu decidi que meu CD vai vir em rua, antes dele ser titulado Cê vai sentir, saquei a rua aí, melhor que cê não rir É o puro suco do mundo, tô pilaxo Eita caralho, eita desgrama Batalha do estudante, todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Você é um mineiro, meu mano, cê sabe que eu sou mais que verdadeiro Até porque vou chegando, meu mano, cê sabe que eu tô só no sapatinho Sabe por que você não é fistaleiro? Você pode que vim com o nome de mineiro Só que me chama de Tony Hawk e hoje eu dropo na porra, eu sou mineirinho Você não entende, meu mano, cê sabe que eu tô na moral Até porque eu sou um diamante, pode falar que eu sou pedra, mineral Mas não sou água rimando, meu mano, cê sabe que eu não guardo mágoa Até porque vou chegando, te espanco E mano, truta, cê fica no banco Salete, água, mineral Calma, meu, truta, cê sabe que não é meu aliado Eu não terminei o meu versado, cê quer me interromper ou você tá emocionado? Não tô emocionado não, nessa fita agora eu te bati, tá fácil demais Cê não é de água porque não é de rap, 70% de você não é mais Cê vai me interromper ou você tá emocionado? Cê vai me interromper ou você tá emocionado? Minerão já não te bato de um jeito que eu garanto que ele vai superar Porque eu vou fazendo coisa que você não faz Olha agora como você quer dizer O problema é que você não reparou que Tony Hawk é um e mineirinho é outro aqui Cê viu? Como que eu vou te matar? Como cê faz assimilação dentro de uma pessoa com duas pessoas querendo conjugar Cê viu como que eu já te mato porque faço E isso é assim Eu simplesmente te cortei porque tinha acabado os seus 30 segundos Se você quer rimar 40, avisa pro juiz A garagã A garagã A garagã A garagã O bagulho foi mil graus Quem gostou das rimas do dobre faz muito barulho O que gostou da rima do mineiro faz muito barulho A garagã 0 a 0 tudo que vai Volta A garagã A garagã Olha essa bitch Satisfação batalha é dos estudantes Se tu amo essa cultura como eu amo essa cultura grita Ribe Rob Se tu amo essa cultura como eu amo essa cultura grita Ribe Rob Cê é mineral mas não igual a água Prefiro igual ela tem que ser Porque pra toda nação ela é necessária Sem água ninguém consegue viver Cê entende como que eu trago meu verso Faço de canção isso aqui que é freestyle Não ataca o inimigo isso é muito perfecho Nosso inimigo realmente é o estado Cê viu como agora vem o trânsito pra descer Mostrar que a alma também pode mostrar Que essa aqui é uma linha que costura a sua alma com a minha em apenas um lugar Te mato na sessão cê nunca viu Que ataque pra mim é futil demais Necessário mesmo é tirar o fuzil Dos menor que tá no futuro e dos nossos ancestrais Realmente a água é importante Só que agora você pagou de ignorante Sabe porque o rap é só um caminho A água é importante mas não esquece o que ela fez com o Brumadinho Aê Cê nunca vai pegar meu amigo Cê sabe que agora eu chego E aqui não pinta E 70% ele deixa de lado Já que escuta mato E aí e quem manda é a 30 Cê sabe meu fruta, cê sabe que eu sou verdadeiro, alma costurada como se fosse costura de vó, só que seu talento é agulha no palheiro. Terceiro! 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 Aê rapaziada, só pra confirmar mesmo, quem que é terceiro grita sangue! 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 Bebeu até pelo nariz agora! Aê, Dupré começa, acerta o família, quatro vezes de cada dois versos, vem a fita! Agora, 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 vem! Ai! Ai! Chama! Agora chame meu fruta! Dupré começa, Dupré começa, Minero termina! Daquele jeito que não pode faltar né? Chama o moleque! Chama! 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 Uou! 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 Se morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Eu quero ver! Sangue! 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 Falou que nosso inimigo é o Estado, só que você não entende da função! Nosso inimigo é o Estado! Antigamente eu queria derrubar o sistema, hoje ele me paga pra cantar irmão! Uou! Olha o que a água fez com Mariana, cê consegue reparar? Os homens correndo constroem barragens, Deus constrói montanhas rapaz! Ae! Mariana conta um, Mariana conta dois, só que esse aqui é muito fraco! Sabe que eu tô espiradão e massa não deixo pra depois! Mariana conta um, morto! Mariana conta duas, casa desabada! Mariana conta três e pronto! Não faz que isso daí nunca vai virar piada! Uou! 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 Aê! 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 Demorou! Demorou! Demorou, demorou! Oof! Aê! Oof! Tomadinho a rima não é bacana, sabe porque tudo dá até falo de lama? Cê sabe que sua rima não é bacana, mas doer só aquela, mas num copo e num copo os copos na lama! Uou! Copos na lama, acho que nessa cê tá enganado! Você que fez essa piada de Mariana, eu sou mineiro e só vim defender o meu estado! Uou! Tudo bem! Defendo SB, cê sabe que eu vou além! Sabe por que cê não é competente? Pode defender mineiro, que eu defendo SP com um acidente Defende SP, eu vou falar Só cê vai defender SP quando eu desrespeitar Se viu a diferença, eu vou falar Eu não fiz piada, tô desempenhando a morar Eu também não fiz piada, essa aqui é a raça Burro foi você que achou isso aqui uma graça Aê, suave, agora eu vou dizendo Ele que termina, eu já sigo desibompeno Sou eu que termino, e eu vou terminar Eu não achei graça, você que fez piada e ninguém quis gostar Cê não entendeu como eu vou falar Cê acha que Mariana conta um e Mariana conta dois Na hora de rimar comigo e acolá Porra, isso mesmo, batalha capuosa, família Aê, família Aê, os MC de verdade, certo? Aê, vamos por ordem de rima, certo família? Quem gostou das rimas do Topre faz muito barulho Quem gostou das rimas do Mineiro faz muito barulho Aê, Mineiro, próxima fase